Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou, o teu sangue me encontrou Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça e eu declaro Seja bem-vindo ao programa Sala Musical E o nosso programa continua aqui no Bosque da Barra, nessa sala que nós tomamos pra gente agora E a nossa convidada de hoje vai conquistar você com a voz doce que ela tem um repertório maravilhoso Vamos ao encontro dela? Vem com a gente! Olha quem tá aqui, Débora, William Seja bem-vinda ao programa Sala Musical Obrigada, é um prazer estar aqui E aí, topa dar uma entrevista pra gente hoje? É um topo Olha só, pede de cabeça pra baixo Olha, já até ganhei o CD, viu gente? Então vem com a gente que a entrevista vai ficar maravilhosa Fonte de todo saber É força que me faz vencer Sou servo e preciso aprender Eu quero te obedecer Meu alicerce da fé Por ti, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em sua mão Tu és meu Deus Minha salvação Que lindo Seja bem-vinda ao programa Sala Musical E nós estamos hoje com Débora, William Cantei essa música maravilhosa De quem essa canção? Essa música da Zilane e Milena Nossa, que linda Das minhas autoras preferidas E ficou perfeita na sua voz Ficou linda A voz doce da Débora Ficou maravilhoso Débora, seja bem-vinda ao nosso programa Muito obrigada É um prazer estar aqui com vocês também Amém Vamos começar contando um pouquinho da sua história De como você entrou na música Como é que foi? Foi desde criança? Desde criança Minha história começou Eu cantando aos 4 anos de idade Já na igreja Cantava Você era no Ministério Infantil? Como é que era? Na verdade eu era sempre independente Eu aprendi uma música em Cardoso Moreira E aprendi outra em Barra de São João Que era a igreja dos meus avós E aí quando eu ia pra Cardoso Moreira Eu cantava a música de Barra de São João E quando eu ia pra Barra de São João Eu cantava a música de Cardoso Moreira Então sempre nas férias eu ia Cantava a mesma música Era engraçadinho porque era quase um bebê ainda E aí com o tempo fui aprendendo outras canções Mas já se destacava ali Já, sempre fui muito expressiva Sempre fui uma criança muito faladeira Muito espontânea Que gostava de estar ali Estrovertida É, sempre fui assim E acho que o pastor gostava Toda vez que eu ia na igreja Perguntava Vai cantar Irmã Débora Sempre eu tava lá E chegava Na época não tinha nem playback ainda Eu cantava a capela Aí depois vieram as fitas a cassette Essa parte eu ainda peguei Que era um problema quando saia da ordem Ou se você colocasse do lado errado Saia da posição Aí eu sofri muito com isso Olha como eu sofri E você voltar na caneta Ou na caneta É verdade Gente, vem cá Você não parece que é da cidade não Pois é, gente Pois é Eu ainda peguei essa parte aí Do lado A e do lado B Exatamente E assim fomos Logo depois Eu me batizei na PIB de Campo Grande Aliás, sou da PIB de Campo Grande até hoje Me batizei aos 6 anos Ia fazer 7 Que bênção E desde dessa tenra idade Nunca assim Me desviei Casei na PIB de Campo Grande Com um solteiro Tem um histórico legal Com um solteiro mais cobiçado da PIB Na minha época, sabe? E aí ele Aí a Débora pegou Esse é meu Ele é meu Deus me deu E com ele nós fizemos a nossa grande família Assim, 9 meses após o casamento Nós já tínhamos dobrado o número da família Porque eu engravidei na mão de mel Ou de gêmeos Jesus E depois tivemos mais dois filhos Santo Deus gêmeos também Eu tive uma outra gravidez de gêmeos Mas só nasceu o Max E depois tivemos finalmente a minha princesinha Que é a mais novinha, a Laysa Eu tenho feito, como te falei O trabalho também do Ministério de Mulheres Da PIB de Campo Grande Que é muito importante, né? Muito importante É porque a gente Que é o alicerce também da família, né? Não, e a gente pega muitas mulheres quebradas Machucadas O Ministério de Mulheres da PIB se chama Mulheres Conectadas com Deus E a gente surgiu após um discipulado Que a maioria fez Que é de mulher única E aí a gente começou a difundir esse discipulado No Rio de Janeiro Começando por Campo Grande E tem sido uma benção Uma transformação na vida das pessoas Das mulheres Os homens têm feito o homem ao máximo Que é um outro discipulado também Tem sido realmente uma revolução Que é bom porque trata, né? Trata Trata a família Porque precisa nos nossos dias hoje Precisa disso É a base É a base É a base E a gente É... Tava assim um pouco Relaxado, né? E a gente tem visto agora Como o inimigo Tem atingido E tem Bombardeado A família Aqui no Brasil Nós estamos passando por Momentos que O mundo, né? Tá mostrando que tá chegando Realmente o fim Tá chegando a hora de Jesus voltar Porque são coisas que Só em Apocalipse Que a gente lê E a gente Tá se preparando Tá se preparando E a gente tem que cuidar Tem que cuidar dos nossos filhos Cuidar das nossas famílias Porque É o que Deus colocou pra gente Fazer o nosso ministério O nosso primeiro ministério, né? É, dentro de casa Dentro de casa Porque a missão, tudo Começa dentro de casa, né? É verdade Porque o chamado de Deus Ali dentro da casa Pra você Exatamente Não adianta a gente Ser uma benção lá fora Se os nossos Ficarem descobertos Verdade A gente vai pro bate-bola Mas antes do bate-bola Eu queria ouvir mais um pedacinho De uma canção Porque a vozinha da Débora É tão gostosa de ouvir As letras são tão lindas A gente Vamos pedir mais uma A Manancial, né? É, pode ser Que é a Manancial Que vai vir com clipe aí Você já cantou pra gente A License da Fé Obra em Construção E agora a Manancial Vamos lá? Vamos lá Me toca Me cura Me sara Me olha Me abraça E fala Que perdoado Eu sou O seu sangue Me curou Me toca Me cura Me sara Me olha Me abraça Eu declaro Pra ti Meu amor O teu sangue Me salvou O teu sangue Me curou O teu sangue No teu sangue Perdoado sou Perdoado sou Por ti, Senhor Amém Nossa Eu não tenho nem mais o que falar Que ficou lindo Lindo demais Amém Então vamos pro nosso bate-bola Com Débora William Agora o nosso bate-bola Com Débora William Está preparada? Acho que estou Acho que estou Foi ótimo Então vamos lá Deus Ah, é tudo Família A minha família Família William Família William Grande família William, né? Música Música Meu sonho O CD Manancial Realização de um sonho E Débora por Débora? Débora Meio criança Meio adolescente ainda Precisa sempre Se reciclando Crescendo E Acho que sobretudo Debaixo da mão de Deus Sendo usada por Deus Acho que É o principal Acho que é o principal Débora Deixe seus telefones De contato Suas redes sociais Para o pessoal Seguir você E também Para poder encontrar você E convidar para você Está ministrando Olha só Para as mulheres Eu já sou meio assim Senhora Então eu vou ler Né? Vou ler aqui Para vocês www.deborawilliam.com.br Está passando aí embaixo Isso A Débora é com H Tá, gente? Débora Com H William é com dois L's M de mamãe No final E nós temos também Ministério Débora No Facebook M Débora William Ministério Débora William Tá? No Facebook M Débora William No Twitter E no Instagram Pode ir lá Acessar Troque Suas palavrinhas Comigo Adoro Pode me perguntar Também Adoro Responder E o telefone É 964 22 9006 Esse tem o WhatsApp 21, gente 21, tá? Do Rio de Janeiro Esqueço sempre E também Da minha produtora Linda Maravilhosa 21 3 3 61 62 61 3 3 Isso aí 3 3 61 62 61 Ligue pra nós E nos leve na sua igreja Que a gente vai com muito prazer Ministério de Mulheres Olha que benção Isso Ministério de Mulheres Ministério de Família E outra coisa A gente fala também pra adolescente, tá? Ó, viu só? A gente fala pra adolescente Porque aqui lá em casa Tem um monte de adolescente E eu cuido de um monte Débora, querida Foi um prazer enorme Você estar aqui conosco Tomei seu CD Mas eu vou te dar ele, tá? Não, já me devolveu aqui, né? Já me devolveu aqui Aliás, você botou a capa alternativa Acabei de ver Gente, olha que legal Tem duas capas Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Puxa Tem essa e tem essa outra capa Aqui, olha Você pode escolher a capa Se você quer Você escolhe qual você gostou mais Olha só Ela de costas É Muito legal, né? Você escolhe a capa que você quer Não é? A outra parece outono e inverno Não parece? Tá bem clean, né? Tá pra editar o nosso programa, né? E o combinou Super legal Lindo, lindo Débora, muito obrigado Pela sua presença Olha, adorei Você Maravilhosa Também já é da família da Claudinha, né? É verdade Beijo Cláudia Matos Júnior da Multisong também Que são nossos parceiros aqui Deus continue te abençoando A câmera é sua Você pode falar Deixar o seu recado Pra quem você quiser É o seu agradecimento Sua câmera Olha, coitado desse rapaz Foi Me dá essa resposta Foi Deixar isso acontecer Mas, ó Não vou falar muito não Só quero dizer que foi um prazer estar aqui E que eu espero que a gente tenha falado de alguma forma no seu coração E que você possa ouvir as nossas músicas Que você possa ouvir as nossas letras Que você possa estar meditando naquilo que o Senhor falou pra nós Através das canções que Ele nos deu pra cantar Nos confiou a pregar também Então, grande beijo pra todos vocês Fiquem com Deus Queridos, até o nosso próximo programa Que Deus continue te abençoando Não esqueça de se inscrever no nosso canal E dar aquele like, tá? Um beijo bem grande Tchau